Cantar, né? É porque se for pra subir o volume, vai ter que ser assim deber, só pra ir, só pra ir. yeah e é só UK é E só tudo vai crescer porque ela sentada uma delícia Só de olhar e sangra na vida de mim Só de olhar e sangra na vida de mim Ela sentada uma delícia Só de olhar e sangra na vida de mim Só de olhar e sangra na vida de mim E eu sou mais um pouquinho crazy E ela é mais que eu, quando é mais E a briga é sozinha, mas eu vou lá encontrar Só um pai igual pai, ei 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 Só um pai igual pai, ei 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 Só um pai igual pai, ei 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 Porque tem milhares a escorri na poluzi Pece só pra mim te ver Só pensa pra mim te ver Pece só pra mim te ver E o garoto vai crescer Pece só pra mim te ver Pece só pra mim te ver Pece só pra mim te ver E o garoto vai crescer Porque ela sentada é uma delícia Que quando me batima Só de ter essa vida Porque eu, só de ter essa É Que ela sentada é uma delícia Que que eu tô comando Só de pala é essa O, 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 o! o 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